Eu gostaria de convidar você a conhecer um projeto espetacular que está sendo realizado pelo pessoal da arte piedosa, o Pequeno São Francisco. Você que é pai, você que é mãe, você que tem crianças que gostaria de educar, assista um trechinho, você vai ficar impressionado com a qualidade e a profundidade desta pequena história. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, a gente foi muito bem. Eu tinha Felipe e Gastão. Eu achei radical. Eu também. Muito legal. Eu achei que o João quis ser nosso amigo agora depois disso. Tchau, meninos. Eu queria tanto poder levar os meus irmãos um pouco do que Deus ensinou durante minha jornada, para que eles também pudessem contemplar a sua glória através da beleza de suas criaturas. Mas como? Pelas mãos daquela que Ele aos pés da cruz nos deu como Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Altíssimo, onipotente e bom Senhor São Deus o louvor, a glória, a honra e toda a bênção Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz Amém. 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 O que é isso?